Balanço geral e agora vamos para a pauta de política. Vamos acionar a nossa colunista Karina Manarim, que traz as informações do ambiente de política. Quais são os temas que temos aí? Boa tarde, Karina. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, o que chamou a atenção nessa reunião da executiva estadual do PSL ontem foi que não se ouviu falar no nome do governador Moisés como pré-candidato à reeleição. O presidente do partido, o deputado Fábio Chiochetti, admitiu inclusive a possibilidade de o PSL estar com Jorginho Melo, do PL, para o pleito eleitoral de 2022. Jorginho Melo é pré-candidato ao governo e trabalha há tempos, inclusive aproximando-se e muito do presidente Jair Bolsonaro e aguardando o apoio do presidente para sua candidatura em Santa Catarina. Ora, um partido que tem um governador e não o cita como pré-candidato à reeleição está demonstrando, no mínimo, que não está contente com este filiado ilustre. Cresce assim a tese de que Moisés, de fato, não deve permanecer no PSL. Neste cenário todo de movimentação para o pleito eleitoral de 2022, há de celebrar também que o PSL estava praticamente fechado com a pré-candidatura de Gelson Merizio, do PSDB, para o governo, o que demonstra que as peças do xadrez começam a ser deslocadas, mas que muita água rola debaixo desta ponte até o ano que vem. Santa Catarina perdeu um grande nome da política nesta semana. O ex-senador e ex-governador, Cassildo Maldaner, que começou como vereador lá na pequena cidade de Modelo, trilhou um caminho que vemos em poucos políticos de hoje. Primeiro, que teve somente um partido com o qual se identificou e do qual levantou com orgulho a bandeira. Coisa rara na maioria dos políticos atuais, muitos trocando de sigla por vários motivos, menos a identificação com uma bandeira. Cassildo evoluiu politicamente, contribuiu com o Estado, demonstrou sua capacidade de conciliação, destacou-se pelo discurso simples e mais acessível, mas não esqueceu suas raízes. Tanto que continuava votando em sua cidade natal, no oeste do Estado. Em uma entrevista que ele concedeu há alguns anos, Cassildo falava que viu uma luz no fim do túnel quanto a melhorias, tanto no campo político quanto no próprio Brasil. E com seu jeito bem-humorado, marca registrada, fez uma observação. Só espero que essa luz não seja uma moto na contramão. E é justamente isso que todos nós esperamos, saudoso senador. Que a luz no fim do túnel não seja essa moto, mas esperança de dias melhores. Por hoje é isso, uma boa quarta-feira a todos e até sexta-feira. Até sexta-feira. Você acompanha a Karina Mararinha, as informações de política, sempre aqui, os seus comentários na segunda, na quarta e na sexta-feira. Mas você pode acompanhar o tempo todo no portal ND+. ND+.